Um pouco depois do meio dia desta quarta-feira, dois jovens, um menor de 17 anos e Messias Matheus Siqueira Gonçalves, de 21 anos, foram baleados quando passavam de moto pela rua Voluntários do Papa, no setor Santo Antônio. Mesmo baleados, Messias nas costas e o menor no peito, eles conduziram a moto por mais uma quadra e pediram ajuda em uma casa. A polícia militar esteve no local para registrar ocorrência. Quando a gente chegou aqui, a moto estava caída aqui no asfalto, os dois elementos, até havia adentrado uma residência ali e estavam os dois baleados. De acordo com as primeiras informações colhidas pela polícia, os disparos foram efetuados por dois rapazes que estavam também em uma moto e que fugiram em direção ao setor Dorival de Carvalho. Os jovens foram trazidos aqui para o Centro Médico Municipal e, de acordo com a equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência, o estado de saúde do menor, que chegou ao hospital já dando sinais de inconsciência, é grave. A moto em que estavam os jovens atingidos é de propriedade de Adalberto Machado da Silveira e havia sido emprestada aos rapazes. A moto aí apresentou aqui um cidadão como sendo o proprietário da moto. Aí, diante da situação, o condutor da moto aqui, que estava um das vítimas, é menor de idade, né? Diante desse fato, a gente vai conduzir aqui o proprietário da moto para a delegacia, para apresentar a autoridade competente. Provavelmente vai ser lavado um TCO para ele ter entregado a direção do veículo a menor de idade. A moto deve ser apreendida? A moto vai ser liberada. Vai fazer a apreensão da CNH do mesmo. De acordo com familiares do menor, que não quiseram gravar a entrevista, ele tem envolvimento com drogas e vinha sendo ameaçado.